o pessoal bom dia pessoas aqui embaixo é bem aqui no fundo de casa aqui embaixo tem uma mina de água só quando eu vou descer aqui embaixo porque eu tô de sandália vem aqui matar uma formiga essa uva que tá cortando lá em cima as mangueiras aí eu tô aqui embaixo mostrando para vocês é bem aqui embaixo no fundo de casa como vocês podem ver eu tô de sandália então eu não vou entrar muito aqui para baixo não vou entrar aqui um pouco mostrar para vocês bem lá embaixo tem uma mina de água que uma hora eu vou mostrar para vocês e aqui é uma matinha aqui no fundo de casa matinha da hora já tem orquídea aqui ó tem gomes ali em cima tem cataceta bem aqui do lado estão fazendo uma obra construção muito bonita e grande e como vocês podem ver aqui ó bem lá embaixo no final tem uma mina de água da hora pessoal agora vou mostrar para vocês e aqui ó é onde eu tô que eu vim colocar vendendo nossa uva bem ali ela tá cortando lá em cima a mangueira o abacate e também a lixia ela vem daqui de baixo ó mais de 100 metros subindo aí entra onde não deve para cortar as coisas que não deve ser cortado então eu tô aqui aproveita e eu mostro essas coisinhas aqui lindas para vocês a natureza olha só que lindo lá embaixo forma um funil vem aqui embaixo e como vocês aqui é o colégio o ITB o parque viana aqui é parque viana jade em libra eu acho que aqui é parque viana jade em libra eu não sei ali a caixa de água como vocês podem ver ó tá vendo tem um colégio colégio da água e aqui tem um aqui tem um barranco acho que tem alguma coisa aqui aqui ó ó e não aqui tirado terra acho que vão fazer construção aqui e tem uma corda aqui é que vai ser construção e ali embaixo vocês podem ver ó tudo é vila tá vendo tudo é vila e segue aqui essa natureza essa mata que linda como vocês podem ver ó é muito bonito só vai aparecer aqui embaixo e vou mostrar para vocês essa mina de água para o nascente da hora velho muito bonito é só como eu tô de sandália vem aqui colocar veneno nessa uva não vou descer lá eu não vou me arriscar e daqui a pouco eu fui aqui pessoal lá embaixo ó a mina começa daqui de cima ó debaixo da terra ela vai descendo 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 e lá embaixo lá embaixo no final ela brota na terra as pessoas canalizaram ela e fica saindo lá embaixo tipo uma cacimba tá o que o pessoal aqui embaixo na vida pega quando falta água na rua mesmo sem falta água na rua eles vão lá e esses galões de água leva para casa e bebe lá para carro entendeu agora vou lá embaixo mostra para vocês e aqui uma bela de uma casa estão construindo aqui ó tá vendo que vocês podem ver ó tá vendo ó e aqui é uma vila a rua é uma casa e a vila vira na rua no fundo do condomínio aqui em baixo e aí é isso aí meus amigos aqui mais um vídeo vinho e o blog do severo mostrando para vocês aqui em baixo começo de uma mina d'água só que eu não vou mostrar para você hoje que eu tô de sandália mas sim que eu descer aqui embaixo de bota no pé eu vou lá embaixo mostrar para vocês tá bom abraço para vocês esse aí eu vou siga meus bom Jesus tinha meu também fui e continuando aqui ó é mais um pouquinho e aqui no fundo aqui não estão vendo o colégio o ITB como já falei para vocês aqui ó um cacha de banana aqui ó tá quase madurando, tá vendo aí, ó começa por aqui assim, pessoal, e desce na hora que eu vim de bota, eu vou descer lá embaixo e mostrar pra vocês, tá bom um abraço, amo vocês, fui olha que natureza linda, olha aqui, ó a copa das árvores, tá vendo que belo olha lá, meus amigos, que show fui olha lá, colégio do ITD aqui pra cima só natureza, só mata aqui é tudo no fundo de casa, meus irmãos amor, um abraço, fui amo vocês, sigam meus bons, Jesus te ama eu também